Um grande segredo de ajudar muito na redução de barriga e cintura é fazer uma dieta anti-inflamatória reduzida em carboidratos. Seria, por exemplo, uma low carb e uma cetogênica. Onde está o erro de milhões de pessoas? Elas fazem a dieta low carb ou fazem a dieta cetogênica, que são excelentes. Mas elas consomem muitos alimentos inflamatórios nesse tipo de dieta. Porque existem alimentos que são low carb, que são baixos em carboidratos, mas que são inflamatórios. Quer alguns exemplos? Frios, embutidos, leite derivado. O que tem de gente fazendo low carb, consumindo um monte de queijo, creme de leite, muitas vezes iogurte também, coisas com leite, receitas com leite, não é brincadeira. Grande parte das pessoas fazem isso porque realmente é muito gostoso, dá aquele toque extra na dieta. É uma delícia comer aquele omelete com queijo, aquela coisa toda, carne com queijo. Muita gente gosta e realmente, grande parte dos laticínios são low carb, mas são inflamatórios. Outro exemplo, os óleos ruins. Todos os óleos, eles não têm carboidrato. Mas se você usa óleos inflamatórios na sua alimentação, a tendência de você ter barriga e cintura distendida são maiores, porque os óleos inflamam o intestino também. E se o seu intestino fica distendido, isso reflete na sua barriga. A sua barriga não vai ficar do jeito que você quer. Então, por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, todos esses óleos muito processados, amarelos de cozinha, muita gente usa aquilo em vários momentos do dia para preparar várias refeições. Tudo isso vai inflamar o corpo. Então, o primeiro passo é sim reduzir carboidrato, seguir uma dieta mais low carb, mais cetogênica, e fazer redução máxima dos inflamatórios. Então, tirar tudo. Possível, né? Você pode começar pouco a pouco, mas o objetivo vai excluir grande parte. Leite derivados, frios, embutidos e os óleos. Existem outros inflamatórios que não são low carb, e isso grande parte das pessoas já sabe, que é o açúcar e farinha refinada. Mas, eles não entram na parte do low carb, porque muita gente já sabe que tem que tirar esses alimentos. Mas, não sabem que tem que tirar os inflamatórios low carb também. Ai, mas o que eu vou comer? Vai ter que tirar tudo. É questão de mudar um pouco o seu pensamento, explorar novas oportunidades. Deus criou milhões de alimentos para serem consumidos aí, e, claro, fica uma alimentação um pouco mais restrita, mas nada que você vai ter que passar fome. Não. Existem milhões de alimentos frescos, naturais, uns tem um pouco mais de carbo, uns tem menos carbo, que você pode inventar e criar muitas receitas, ou ver várias receitas por aí. E aí, em combinação dessa dieta low carb, anti-inflamatória, que é o que vai dar diferença na sua barriga e na sua cintura, você pode entrar com uma suplementação diferente. Aí, eu indico você a usar o meu combo. O Exomega, que eu sempre falo dele. Exlin. Exlin, pré e pós treino, para ajudar a reduzir inflamação, retenção, inchaço, barriga. E o Exomega, reduz a inflamação, barriga inchada, intestino inflamado, ajuda também a reduzir dores de todo tipo. Tem muita gente que tem problemas intestinais, problemas com dores, e não conseguem treinar direito. E se sentem sempre pesados, sempre inchados. Tem a parte da gordura, é claro, mas tem muita inflamação aí também, que dá para ser trabalhada com dieta e suplementação. Quem tiver interesse no combo de suplementos, pode comentar abaixo o combo de suplementos, que eu vou mandar um cupom desconto, para vocês comprarem, lá no site gebrasilfit.com.br. Você encontra esse combo aqui, com os três potes, gebrasilfit.com.br, ou também na Shopee. Eles combinados, tem vários ingredientes, alguns exemplos. Óleo de chia, óleo de linhaça, cranberry, picolinato de cromo, coenzima Q10, cafeína guaraná. Então, vão reduzir cansaço, preguiça, compulsão. Quando estamos numa dieta um pouco mais restrita, que é o caso da low carb, da low carb anti-inflamatória, é normal, vem vontade de comer doce, pão, massa, e tudo mais, que não vai ser permitido nessa época, que você está focando na dieta. Então, é legal ter uma suplementação para te ajudar com isso, sem contar que ajuda a reduzir o metabolismo lento também. E o ex-ômea, reduz a inflamação, facilitando a queima de gordura, reduz dores articulares, dores musculares, aí você consegue treinar melhor, e ter mais resultado na queima de gordura, na redução de peso. Porque, como eu falei, a dieta é a base, e aí vem a parte de exercícios para complementar, porque você, querendo ou não, tem que tirar a retenção e gordura, para melhorar a aparência da sua barriga. E aí, esses pequenos detalhes que eu tenho falado, vocês vão aplicando. Então, quem quiser, cupom de desconto, comenta aí, combo de suplementos. E sobre a dieta, eu tenho vários programas lá no meu site, gente, jovanaguido.com.br, quem quiser, pode comentar a dieta, que daí eu mando o link do site com todos os meus programas. Eu tenho o programa Abdomen Fit, que é excelente para quem quer perder barriga e afinar a cintura. São seis cardápios diferentes, detalhados, para você saber o que comer refeição por refeição, durante a semana, preparar suas marmitas, opções que não tem leite derivados, não tem queijo, não tem creme de leite muito usado na low carb, não tem nada com óleo. E aí, vocês vão poder aprender outras opções, que é o segredo.